Bullet Queen, vamos embora, vamos embora, vamos embora, deu, 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 fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Phoenix Blade Se você tem interesse em jogar no Skin Club, aproveita aqui abaixo o meu código promocional, ele te dá 10% a mais no seu próximo depósito E como você faz para usar? Basicamente você vai clicar no link, pegar o código, clica ali no seu nome de usuário, vem aqui em promo code, insere aqui e o próximo depósito você ganha 10% a mais Aqui na carteira você pode depositar tanto valor em dinheiro, pode colocar em cartão, criptomoeda ou até em skins E daí conforme o valor que você põe você ganha 10% a mais Pessoal, isso aqui não é uma dica de investimento, isso aqui eu só estou mostrando para vocês como jogar aqui Se você tiver sorte, você vai sair com uma skin melhor, pode dar upgrade na skin, aí depende de você, beleza? Eu vou mostrar aqui uma parte bem legal que o pessoal gosta muito, que é a parte gratuita de caixas grátis Eu já estou level 11, então eu tenho o direito a abrir a duas caixas Porém, nós temos um evento aqui pessoal, com 19 tokens do evento Conforme você vai jogando, você vai ganhando esses tokens Eu vou comprar uma Hook's Choice Peguei várias caixas gratuitas, vamos ver se na caixa gratuita aí eu vou ter sorte Então vamos lá, vamos começar abrindo esta caixa aqui, level 3 Vamos ver, vamos ver O que vai cair aqui Beleza, uma P250 Facility Draft E vou abrir ela Vamos embora, gratuita gente O que vem é lucro aqui A gente usa depois para fazer upgrade, pode utilizar nas batalhas também Beleza, uma Bison Ainda temos mais duas caixas gratuitas que são dos eventos Então vamos lá Maravilha, vamos ver o que vai cair Opa, já vi umas coisas muito boas aí rodando, vamos ver Será que eu tenho sorte, será? Opa, uma Glock bonitona Oxid Blaze Vamos lá, outra rodada gratuita Vamos simbora Vamos ver o que vai cair agora Meu Deus, meu Deus Cara, eu estava querendo muito uma dessas Oh, oh, uma Cortex Caraca, lucro Já tivemos lucro, pessoal Peguei uma Peguei com token isso aqui, entendeu? Tipo, foi de graça Mais uma Hook Choice Vamos ver, vamos ver Bora Vamos abrir de graça Vamos lá, gente Olha lá Olha lá Vamos ver, será que eu pego mais uma Uma Uper, Duper, Duper Skin Opa, opa Ah, uma Desolate Space Caraca, foi perto Mas legal, legal Foi boa essa daqui também Caixa gratuita Do evento Rapaziada Olha lá É agora a última Cacholeta aqui Gratuita Do evento Que a gente pegou Vamos simbora Vamos ver o que a gente pega Vamos lá Caramba Eu ia ficar sendo muito bom, gente Já deu 4 dólares Só abrindo caixa gratuita Só E olha lá Olha lá Que vai cair Hum, Bullet Queen Quase Caraca Mas pegamos aqui uma 12 Olha, eu tô curtindo jogar de 12 no CS Beleza Mais 70 centavos de dólar Eu vou abrir essa Major Legend aqui Rapaziada Eu vou ganhar 2 tokens aqui Vamos simbora nessa Major Legend Esta caixa aqui Bora Vou abrir por 10 dólares Vamos lá Vamos simbora Vamos ver Olha lá Outra Meu, rodou umas as imóveis ainda no meu olho Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Uma Row Cage Vamos abrir de novo Vamos abrir de novo aqui Mais uma caixa Beleza Rodando a roda Vamos ver o que vai cair Vamos ver Vamos ver Opa 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 Outra Row Cage Pô, podia ter que cair da pistolinha ali Mas tá bom Mais uma vez esta caixa Porque eu tenho certeza que agora vai dar Vamos simbora Vamos simbora Vamos ver O que vai cair O que vai cair O que vai cair Vai, vai Vou pedir música no Fantástico Cairam 3 Row Cage Bora fazer um upgrade aqui nessa Famas Vamos ver se eu pego uma Galil Vai aumentar o valor De 4,31 para 6,64 Opa Vai Vai que dá Vai que dá Easy Eu faço demais aqui Beleza Vamos upgrade ela de novo aqui Será que 2x? Eu vou fazer um 2x Vou fazer um 2x aqui Será que vai? Será que vai? Será que vai? Ai, 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 ai Para, 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 para Não Não Perdi Eu vou pegar essas skins baratinhas aqui Vou juntar tudo Vou dar um upgrade aqui em tudo de uma vez De 2,30 para 10% de chance quase, rapaziada De 2,30 para 22 dólares Será? Será, será, será? Hum, não Não foi Não foi Outro dia eu quase peguei uma faca Mas não foi hoje Vou pegar essas duas famas aqui E vou dar upgrade em um x,5 Bora Vamos pegar essa Essa Glock bonitona aí Vamos lá, vamos lá Vai fazer valer a pena Será? Será? Não Eita, não foi Não foi dessa vez Vamos pegar essa Vamos pegar essa USP aqui, né? Vamos pegar a USP aqui E vou mandar um 2x nela aqui Deixa eu ver aqui Vem 2x 1,5 Ah, eu vou pegar essa Alp aqui Vou pegar essa Alp aqui Vamos embora Vamos embora E gira, e gira Deu 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 Beleza Beleza Pegamos uma Alp Muito bom Ah, vamos fazer outro upgrade Vamos ver até onde vai isso aqui, gente Um x,5 o que eu pego? Pega um adesivo Bora Bora fazer upgrade Não tem problema não A sorte está do nosso lado, rapaziada E, e, e Opa Para, para Tá bom Tá bom Tá bom Bom Beleza Vamos fazer upgrade de novo Vamos fazer upgrade de novo O que eu vou ganhar agora? 1x,5 Uma Boni Pile Caraca Nunca vi essa Alp aí Bora fazer upgrade, rapaziada Vamos lá O importante é Quando vocês acharem Que vocês vão começar A ficar sem sorte Vocês tem que parar Porque senão Meu Deus Meu Deus Cara Por pouquinho Olha lá Uma Boni Pile Meu Deus Três upgrades Será que vai um quarto upgrade? Ah, meu Deus Vamos ver O que que vem aqui Uh Uma Wicked Seek Uma P2000 Se fosse vocês Vocês já teriam que ter parado, gente Mas eu Eu tô doido Eu tô doido Vamos fazer upgrade Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai 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 Beleza Deu Eu nem lembro Quanto que eu comecei Eu tava com o que? Com 2,57 2,57 Tô com 11,96 Bora fazer outro upgrade aqui Tô ficando louco Tô ficando louco Vamos lá O que que eu ganho com 1,5? Uh Essa daqui eu tinha vista Essa daqui vai pra minha mão Rapaz Olha isso Bullet Queen Vamos embora Vamos embora Vamos embora Deu 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 Não Meu Deus do céu Eu perdi, gente Mas foi muito perto A gente quase pegou Essa pistoleta Linda demais Bom pessoal Eu espero que vocês tenham curtido aqui Meus upgrades Vocês tem que ver Vocês tem que saber O momento de parar Foi, foi, foi Ganhou Opa Valeu a pena Parou Entendeu? Parou Vai aqui ó Clica no teu nome Clica aqui nos seus itens Que agora eu tô sempre Que eu perdi todos E resgata pro seu inventário Beleza? Curtiu? Gostou? Tem o promo code aqui embaixo Espero que você já tenha pegou ele Adicionado na sua conta E se você tiver sorte Você com certeza vai ganhar Eu mostrei que é possível aqui Beleza? Bom Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo E até a próxima